Olá, você sabia que a Gifon Brasil tem um núcleo específico composto por profissionais com formação nas melhores universidades e que atuam exclusivamente na elaboração de pareceres que são solicitados por órgãos públicos e entidades de administração pública sobre temas variados do cenário jurídico? Sejam temas que estão ligados ao dia a dia da administração pública, mas também temas que são muito específicos e demandam uma análise por especialistas em cada área. Além disso, o módulo consulta e pareceres que a Gifon tem disponível para atender as demandas do setor público também analisa projetos de lei que são encaminhados por casas legislativas de todo o Brasil. Entre em contato com a Gifon Brasil, peça informações sobre esse serviço e eu tenho certeza que você irá obter um suporte de qualidade, de confiança e com toda a responsabilidade que é marca registrada da Gifon Brasil há muito tempo.